Olá, me chamo Elton Barbosa, sou engenheiro de segurança de trabalho da empresa Vale. E hoje vou apresentar esse artigo que foi escrito por mim e Ana Paula Raposo, engenheiro de segurança da empresa Vale. Ganho ergonômico com a utilização de carrinho e canhão de água para limpeza industrial em uma mineradora. Introdução. O sucesso de uma empresa está associada com a maneira que ela gerencia seus recursos. Sejam eles recursos financeiros, físicos e humanos. O cuidado com os colaboradores representa um fator diferenciado, pois esses são os principais responsáveis pelo sucesso de uma empresa. Portanto, o presente artigo tem como objetivo apresentar o ganho ergonômico com a implantação de suporte regulado para atividade de limpeza em transportador de correio de uma mineradora, considerando explicitamente as recomendações ergonômicas. Objetivo. O artigo destaca a importância da identificação dos riscos, discussão das alternativas de eliminação ou controle e implementação contínua de medida para proteger a saúde dos trabalhadores. Os riscos ergonômicos são relacionados a esforços físicos, posturas inadequadas e condições de trabalho desconfortáveis. Metodologia. Esse artigo revisa a metodologia da pesquisação. Esta é uma pesquisa comportamental que foi inventada por Kurt Grieven em 1946. Data-se de uma abordagem qualitativa e participativa, que analisa e resolve os problemas reais e concretos. Por meio de um processo colaborativo de reflexão e ação, este projeto foi baseado em uma solução integrada, que incluiu a confecção de um carrinho canhão de água, para acoplar a mangueira na limpeza industrial e reduzir os esforços físicos dos trabalhadores. Avaliando a gravidade dos riscos, a equipe multidisciplinar realizou visitas em campo, classificando-o em termos de probabilidade versus severidade. Resultados. Para minimizar o impacto ao trabalhador, deve-se priorizar a mecanização da atividade por meio de dispositivos mecânicos auxiliados, adequados para cada tipo de carga que será levantada ou movimentada. Portanto, optou-se pela confecção de um carrinho canhão de água, para acoplar a mangueira na realização da limpeza industrial. Com base nessas avaliações, foi aberta uma gestão de mudança para definir os locais ideais da instalação da melhoria integrada e analisar a prangência dessas condições de riscos. Essa abordagem de análise ergonômica da atividade de limpeza industrial demonstrou ser uma estratégia eficaz para otimizar a atividade, reduzir os esforços físicos dos trabalhadores e mitigar os riscos associados. Os resultados obtidos são relevantes, não apenas para o setor em que o estudo foi realizado, mas também para outras áreas em que enfrentam desafios semelhantes ao que diz respeito à ergonomia e segurança dos trabalhadores. Conclusão. A busca por um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente tem sido impulsionada pelos avanços ergonômicos. A partir da avaliação ergonômica da atividade de limpeza industrial, foi desenvolvida uma boa prática com o objetivo de reduzir os esforços físicos exigidos por trabalhadores durante a atividade. Além disso, essa abordagem trouxe benefícios em termos de agilidade, redução de tempo, economia e disponibilidade operacional constante. Para alcançar esses resultados, seguimos as seguintes etapas. Antecipação dos riscos, reconhecimento dos riscos, avaliação dos riscos, monitoramento dos riscos. Com a implementação dessa boa prática, os trabalhadores responsáveis pela limpeza agora têm um meio mais seguro e confortável para realizar as suas atividades. Isso reduzirá a chance de acidentes de trabalho e afastamento por doenças ósteos musculares, proporcionando um desempenho mais eficiente e eficaz. Iniciativa Vale. Muito obrigado.